e aí gente que legal ai que bacana aí ó mussum são vários eu achei ótimo embora que era local de cocô né pelo jeito parece né que esse esgoto aqui essa parte aqui eu acho que é uma parte de esgoto mas eu achei legal e ali uma cobra ali é cobra mesmo né mussum porcaria nenhuma é cobra é cobra é cobra ela tá comendo os peixinhos de vala ai que legal ela se alimenta dos peixinhos de vala cobra d'água a cobra pensei que era um mussum né fiquei todo animado mussum nada ai as crianças tudo se divertindo